Boa noite, crianças e amigos de todo o mundo, bem-vindos ao Centro de Aprendizado de Hackers de Idiomas da Tia Nani, onde ajudamos você em suas jornadas de construção de idiomas por meio de histórias. Agradecemos a oportunidade de ajudá-lo a expandir seus horizontes. Hoje à noite temos uma fantástica história fictícia cheia de dinossauros ninjas e duendes. Então, fique debaixo dos cobertores, aconchegue-se e vamos começar. Era um dia quente e úmido na selva, e o sol batia forte na vegetação luxuriante. Um grupo de dinossauros estava descansando à beira de um rio, tentando se refrescar no calorimetria. De repente, eles ouviram um barulho alto vindo dos arbustos. Um grupo de leprechauns irrompeu do mato, tagarelando animadamente. Eles foram seguidos por um grupo de ninjas, que se esgueiravam e disparavam entre as árvores. Rapidamente ficou claro que os dois grupos estavam no meio de uma disputa calorada. Os leprechauns acusaram os ninjas de roubar seu pote de ouro, que diziam conceder desejos a qualquer um que o encontrasse. Os ninjas, no entanto, alegaram que os leprechauns haviam levado um de seus artefatos sagrados e se recusavam a devolvê-lo. Os dois lados se enfrentaram, com os leprechauns empunhando putes de ouro e amuletos da sorte, e os ninjas armados com espadas e churipens. Os dinossauros assistiram com espanto quando os dois grupos se enfrentaram, suas armas ressoando e faíscas voando. A medida que a batalha avançava, parecia que a situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. Parecia que os leprechauns e ninjas estavam condenados a lutar para sempre, cada lado se recusando a recuar. Justamente quando as coisas pareciam mais sombrias, um dinossauro velho e sábio deu um passo à frente e sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de brigar, por que não tentar encontrar uma maneira de resolver suas diferenças por meio do amor e da compaixão? Os leprechauns e ninjas hesitaram no início, mas acabaram concordando em tentar essa nova abordagem. Eles se sentaram juntos e começaram a conversar sobre seus problemas, tentando encontrar uma maneira de coexistir pacificamente. Para a surpresa de todos, os dois lados conseguiram chegar a um acordo. Os doentes devolveram o artefato sagrado aos ninjas, e os ninjas devolveram o pote de ouro aos doentes. Os leprechauns, muito felizes por ter seu pote de ouro de volta, soltaram um viva e dançaram, comemorando sua vitória. Os ninjas, aliviados por ter o artefato sagrado devolvido, curvaram-se aos leprechauns e desapareceram na selva. Os dinossauros, ainda maravilhados com o que acabaram de ver, continuaram a se aquecer ao sol e se maravilhar com as estranhas e maravilhosas criaturas que viviam em sua casa na selva. Eles aprenderam uma lição valiosa sobre o poder do amor e da compaixão para trazer paz e compreensão. Obrigado novamente por se juntar a nós em outra aventura para mais conteúdo como este, certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Good evening, children and friends around the world. Welcome to Auntie Nanny's Language Hack Learning Center, where we help you with your language building journeys through stories. Good evening, children and friends around the world. We appreciate the opportunity to help you expand your horizons. Tonight we have a fantastic fictional story full of ninjas, dinosaurs and leprechauns. So get under the blankets snuggle up and let's begin. It was a hot and humid day in the jungle, and the sun was beating down on the lush greenery. A group of dinosaurs were lounging by a river, trying to stay cool in the heat. Suddenly, they heard a loud commotion coming from the bushes. A group of leprechauns burst out of the underbrush, chattering excitedly. They were followed by a group of ninjas, who were sneaking and darting between the trees. It quickly became apparent that the two groups were in the midst of a heated dispute. The leprechauns accused the ninjas of stealing their pot of gold, which was said to grant wishes to anyone who found it. The ninjas, however, claimed that the leprechauns had taken one of their sacred artifacts and were refusing to return it. The two sides squared off, with the leprechauns wielding pots of gold, and the ninjas armed with swords and shurikens. The dinosaurs watched in amazement as the two groups clashed, their weapons ringing out and sparks flying. As the battle raged on, it seemed that the situation was becoming more and more hopeless. It seemed that the leprechauns and ninjas were doomed to fight forever, each side refusing to back down. Just when things seemed their bleakest, a wise old dinosaur stepped forward and suggested a different approach. Instead of fighting, why not try to find a way to resolve their differences through love and compassion? The leprechauns and ninjas hesitated at first, but eventually they agreed to try this new approach. They sat down together and began to talk through their issues, trying to find a way to peacefully coexist. To everyone's surprise, the two sides were able to come to an agreement. The leprechauns returned the sacred artifact to the ninjas, and the ninjas returned the pot of gold to the leprechauns. The leprechauns, overjoyed to have their pot of gold back, let out a cheer and danced around, celebrating their win. The ninjas, relieved to have the sacred artifact returned, bowed to the leprechauns and disappeared into the jungle. The dinosaurs, still amazed by what they had just seen, continued to bask in the sun and marvel at the strange and wonderful creatures that lived in their jungle home. They had learned a valuable lesson about the power of love and compassion to bring about peace and understanding. Thank you again for joining us on another adventure For more content like this make sure to please like share and subscribe. Thank you very much for joining us on this channel, I will be with you on the other's topic of learning, please welcome to your teaching on the East Nanny where we lead you on your journey of learning, through history. Thank you! Nós aprecemos a oportunidade de você ajudar a abencar os horizons. Este dia, nós temos uma fantástica história fictiva plena de dinosaures ninjas e de lutins. Então, deixe-se embaixo, deixe-se e começamos. Um grupo de dinosaures se prélassa ao bordo de uma rívia, tentando de ficar ao frais da chaleira. Souda, eles entendem uma forte commotion vindo dos buissons. Um grupo de lutins já ia do sous-bois em bavardão com enthousiasme. Eles foram seguidos por um grupo de ninjas, que se faufilou e se lançou entre os arbres. É rapidamente devenu evident que os dois grupos estavam no meio de uma disputa húleuse. Os lutins já acusaram os ninjas de voar o seu pão de or, que era censor exaucer os souhaits de quiconque o trouva. Os ninjas, cependant, afirmam que os lutins já estavam preso um dos seus artefatos sacrados e não refusam de o renda. Os dois se enfrentar, com os lutins já se enfrentaram com os lutins de voar e portes-bonheur, e os ninjas armados de espéras e de churicãs. Os dinosaures já estavam vendo com esttonamento os dois grupos afrontar, com as armas retentirem e as estincas voíram. Os dois se enfrentar, com as lutins de voar e portes-bonheur, com as lutins de voar e portes-bonheur, com as lutins de voar e portes-bonheur. Os lutins já não tentaram encontrar um modo de resolver o seu pão de amor e a compasão? Os lutins e os ninjas já estavam desco-convírams. Os lutins já estavam desco-convírams, mas finalmente eles já estavam tentando tentar essa nova approach. Eles se sentem assis juntos e começaram a falar sobre os problemas, tentando encontrar um modo de coexister pacificamente. A surpresa geral, os dois dois ter parvírams de voar e portes-bonheur. Os lutins já estão tornando o SpeiroатFacto ao Ninjas e os ninjas já estavam tendo o Po d'or aos lutins. Os lutins, sumpisados de encontrar o Po d'or, saírams de voar e se dançam até o 농as, com as lutas-bonheur e dançam, com as lutas. Os lutins, sumpisados sem Eles recuperaram o artefato sagrado, se inclinaram devant os lutins e dispararam na jungle. Os dinosaures, ainda merveillez por o que eles vinha de ver, continuaram a se prélassar ao soleil e a se merveillez devant as criaturas estranhas e merveilleuses que vivaient na jungle natal. Eles aprendiam uma leção preciosa sobre o poder de amor e de a compassion para apoiar a paz e a compreensão. Obrigado por nos acompanhar. Bom dia, crianças e amigos de todo mundo, vamos ao Tantinennys Sprach-Hacklen-Zentrum, em que nós nos ajudamos a curtir. Bom dia, crianças e amigos de todo mundo, vamos ao Tantinennys Sprach-Entwicklungs-Reisen-Durch-Geschichten-Helfen. Bom dia, crianças e amigos de todos modos. Bom dia, crianças e amigos de todos modos. Es war ein heißer und schwüler Tag im Dschungel, und die Sonne brannte auf das üppige Grün. Eine Gruppe von Dinosauriern faulenzte an einem Fluss und versuchte, in der Hitze cool zu bleiben. Plötzlich hörten sie einen lauten Tumult aus den Büschen. Eine Gruppe Kobolde brach aus dem Unterholz hervor und schwatzte aufgeregt. Ihnen folgte eine Gruppe Ninjas, die zwischen den Bäumen hier umschlichen und herumschossen. Es zeigte sich schnell, dass sich die beiden Gruppen mitten in einem hitzigen Streit befanden. Die Kobolde beschuldigten die Ninjas, ihren Goldschatz gestohlen zu haben, der jedem, der ihn fand, Wünsche erfüllte. Die Ninjas behaupteten jedoch, die Kobolde hätten eines ihrer heiligen Artefakte gestohlen und weigerten sich, es zurückzugeben. Die beiden Seiten stehen im rechten Winkel, mit den Kobolden, die Töpfe mit Gold und Glücksbringern schwingen, und den Ninjas, die mit Schwertern und Schuriken bewaffnet sind. Die Dinosaurier sahen erstaunt zu, wie die beiden Gruppen aufeinanderprallten, ihre Waffen klirrten und Funken flogen. Als der Kampf weiter togte, schien die Situation immer hoffnungsloser zu werden. Es schien, dass die Kobolde und Ninjas dazu verdammt waren, für immer zu kämpfen, und jede Seite weigerte sich, einen Rückzieher zu machen. Gerade als die Dinge am trostlosesten schienen, trat ein weiser alter Dinosaurier vor und schlug einen anderen Ansatz vor. Anstatt zu kämpfen, warum nicht versuchen, einen Weg zu finden, ihre Differenzen durch Liebe und Mitgefühl zu lösen? Die Kobolde und Ninjas zögerten zunächst, aber schließlich stimmten sie zu, diesen neuen Ansatz auszuprobieren. Sie setzten sich zusammen und begannen, über ihre Probleme zu sprechen, und versuchten, einen Weg für ein friedliches Zusammenleben zu finden. Die Kobolde, überglücklich, ihren Goldschatz wieder zu haben, stießen Jubel aus und tanzten herum, um ihren Sieg zu feiern. Die Ninjas, erleichtert über die Rückgabe des heiligen Artefakts, verneigten sich vor den Kobolden und verschwanden im Dschungel. Die Dinosaurier, immer noch erstaunt über das, was sie gerade gesehen hatten, sonnten sich weiterhin in der Sonne und staunten über die seltsamen und wunderbaren Kreaturen, die in ihrer Dschungelheimat lebten. Sie hatten eine wertvolle Lektion über die Kraft der Liebe und des Mitgefühls gelernt, um Frieden und Verständnis zu schaffen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich uns bei einem weiteren Abenteuer anschließen, um mehr Inhalte wie diesen zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie sie teilen und abonnieren. Buenas noches, niños y amigos de todo el mundo. Bienvenidos al Centro de Aprendizaje de Trucos de Idiomas de Ontinani, donde los ayudamos con sus viajes de construcción de idiomas a través de historias. Agradecemos la oportunidad de ayudarlo a expandir sus horizontes. Esta noche tenemos una fantástica historia de ficción llena de dinosaurios, ninjas y duendes. Así que métete debajo de las mantas, acurrúcate y comencemos. DINOSAURIOS Era un día cálido y húmedo en la jungla, y el sol caía a plomo sobre la exuberante vegetación. Un grupo de dinosaurios descansaba junto a un río, tratando de mantenerse frescos en el calor. De repente, escucharon una fuerte conmoción proveniente de los arbustos. Un grupo de duendes salió de la maleza, charlando animadamente. Fueron seguidos por un grupo de ninjas, que se escabullían y corrían entre los árboles. Rápidamente se hizo evidente que los dos grupos estaban en medio de una acalorada disputa. Los duendes acusaron a los ninjas de robar su olla de oro, que se decía para conceder deseos a cualquiera que la encontrara. Los ninjas, sin embargo, afirmaron que los duendes se habían llevado uno de sus artefactos sagrados y se negaban a devolverlo. Los dos bandos se enfrentaron, con los duendes empuñando ollas de oro y amuletos de la suerte, y los ninjas armados con espadas y shurikens. Los dinosaurios observaron con asombro como los dos grupos chocaban, sus armas resonaban y saltaban chispas. A medida que avanzaba la batalla, parecía que la situación se estaba volviendo cada vez más desesperada. Parecía que los duendes y los ninjas estaban condenados a luchar para siempre, cada lado negándose a retroceder. Justo cuando las cosas parecían más sombrías, un viejo dinosaurio sabio se adelantó y sugirió un enfoque diferente. En lugar de pelear, ¿por qué no tratar de encontrar una forma de resolver sus diferencias a través del amor y la compasión? Los duendes y los ninjas dudaron al principio, pero finalmente aceptaron probar este nuevo enfoque. Se sentaron juntos y comenzaron a hablar sobre sus problemas, tratando de encontrar una manera de coexistir pacíficamente. Para sorpresa de todos, las dos partes pudieron llegar a un acuerdo. Los duendes devolvieron el artefacto sagrado a los ninjas, y los ninjas devolvieron la olla de oro a los duendes. Los duendes, encantados de recuperar su olla de oro, soltaron una ovación y bailaron alrededor, celebrando su victoria. Los ninjas, aliviados de que les devolvieran el artefacto sagrado, se inclinaron ante los duendes y desaparecieron en la jungla. Los dinosaurios, aún asombrados por lo que acababan de ver, continuaron disfrutando del sol y maravillándose de las extrañas, y maravillosas criaturas que vivían en su hogar en la jungla. Habían aprendido una valiosa lección sobre el poder del amor, y la compasión para generar paz y comprensión. Gracias nuevamente por acompañarnos en otra aventura para obtener más contenido como este. Asegúrese de compartir y suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.